Trair meu namorado, como faço pra recuperar a confiança dele? Mari, você traiu o seu namorado, todo comportamento tem uma consequência, né? Você precisa analisar o que é que foi que te levou a trair. E se esses motivos que te levaram a trair voltarem a acontecer, você tá preparada pra manter o foco no relacionamento? Porque relacionamento é escolha. Eu escolho estar com você e não estar com outras, ou com outra pessoa, tá? Aí você tá decidida, tá com ele, são comportamentos, são atitudes. E aí, literalmente, você tem que reconstruir. Às vezes, você construir um relacionamento do zero, ou você reconstruir algo que foi trincado, reconstruir pode ser que dê mais trabalho. E aí você tem que pensar, é isso mesmo que eu quero? Eu quero reconstruir com essa pessoa? Quero. Então, amor, foco, e hoje o melhor que ontem, sempre, é ir pra reconquistar essa pessoa. Agora, pode ser que ele realmente nunca te perdoe para retomar o relacionamento. Pode ser que ele te perdoe, tipo, e virei a página. E aí você precisa conversar sobre isso com ele. Combinado? E aí E aí E aí E aí Tchau.